e aí é uma surpresa atrás da outra graças a deus por isso vou arrancar essa sualha desse fusca aqui ó aí para você ver o que os caras fazem a sualha pede para fazer né porque seguiu o cara pediu para fazer ou ele mesmo fez né para você ver o tamanho de filápia e aí ó o assoalho inteiro ele tá assim ó se pegou até a gente vai machucar olha os pedaços lá de lá já tirou um pedação engraçado que o assoalho aqui desse pedaço aqui tá até bom ó os caras em vez de pedir para dar época não sei que época que foi tem uns 10 anos que esse carro tá parado e fez esse tanque no assoalho todo se vocês que gostam da gambiarra aí é para você ver a carniça danada e a alavanca para tirar esse tanque aqui que nós depois é cortar a mão aí os fusqueiros cuidado com fibra de vidro aí viu vai cá com a mão que isso tem perigoso tem que cortar rapaz e a alavanca aqui ó é isso aí vou arrancar tudo trocar esse assoalho caixa de ar to alinhando o carro aqui ó pé de coluna dele foi soldado aí para cá agora estou alinhando as portas as portas já tá quase alinhadinha já acabar de acertar direitinho trocar os pé de coluna e nós vamos fazendo devagarinho aqui ó o alinhamento tá ficando bom o lado de lá já tá beleza vamos colocar a borracha aí ó a entrada da borracha de beleza para depois vedar né porta nós vamos chegar lá isso aí já removi ele todo apliquei o fundo aí né para depois ir trabalhando nele aí fazendo as peças colocando as peças no lugar devagarinho agora só falta de alinhar aqui também que tava pra fora tá um tanto assim pra fora aqui ó toda alinhadinha aqui já e depois eu vou acabar de remover só essa frente aqui agora será que eu fizer a latinagem todinha o fizer a latinagem vou cair pra parte de dentro já aqui a fiação toda a parte elétrica tudo lá desmontar lá eu vou remover tudo por dentro aí beleza eu vou postar nos vídeos aí aqui o foro tenta aí tá aqui mas tá solto Vamos devagar aí Vamos chegar lá Abraço a todos aí Coréia, o Natelino, pintor e madrinha de ouro É nóis